Olá, amigas lindas, aqui é You e sejam bem-vindos a mais um Save Point, aonde a gente vai continuar falando sobre o livro On Away to a Smile, que, se você não conhece, é uma novel oficial do Final Fantasy VII. Aqui no canal já saiu o primeiro vídeo, que foi sobre o capítulo Denzel, que é o primeiro capítulo do livro, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, que é o capítulo da Tifa. O vídeo em si tem spoilers do capítulo, e a minha intenção com este vídeo é justamente contar um pouco dele, um resumo de tudo o que acontece no capítulo para todo mundo que não tem como ler o livro, seja porque não tem acesso ou porque não manja de inglês. Não que eu manjo muito mais, mas, né? Se você perdeu o primeiro vídeo, você pode clicar aqui e você vai para o primeiro vídeo. Começamos o capítulo da Tifa já da mesma forma que o do Denzel, você começa o capítulo no momento em que já está meio que, tipo, entrando no Adventure Children, só que você vai voltando no passado do personagem para ter todas as lembranças. Eu falei que o capítulo da Tifa é bem sad e bem pesado também. É claro que ele não vai ter, tipo, aquela maçaroca de desastres acontecendo, como o do Denzel, porém, eu achei o episódio da Tifa muito triste porque, apesar de Yuffie ser minha personagem favorita, eu gosto muito da Tifa porque eu acho ela uma personagem muito forte sem perder a delicadeza dela. Tipo, mano, mano, eu consigo imaginar a Tifa dando um cacete de qualquer personagem da vida. E, tipo, você vê no livro que a Tifa desenvolveu ansiedade. O livro começa com a Tifa no bar sozinha e quando o bar já fechou. Ou seja, eles reabriram o Seven Heaven, que dá a entender, né? E aí ela tá sozinha, ela tá se olhando assim em volta, tipo, bateu aquela solidão. E aí ela começa a chamar pela Maline. E aí a Maline chega e desespera, ela diz, Denzel, tá dormindo. E ela fica, ai, desculpa, tudo bem, pode voltar a dormir. Ela ficou, aí ela olha em volta e ela fica, você tá se sentindo sozinha? E ela, tipo, fica, ah, um pouquinho. Aí ela, mas você não precisa se sentir sozinha, você tem a gente. Ela é, eu sei, tudo bem, pode voltar a dormir. Ela é o que eu estou tentando fazer. Então, tipo, uma coisa que eu achei legal é que, tipo, eu, pelo menos, como jogadora, nunca tive o impacto de ver a Tifa como uma mãe. Tá, o Barrett é o pai da Maline, porque ele adotou ela assim que aconteceu as coisas lá em Coral, tudo pegou fogo, ele perdeu o melhor amigo. E a Maline é a filha do melhor amigo. E eu sempre vi o Barrett como pai, mas eu nunca vi a Tifa como uma mãe. Só que, tipo, no livro, na hora que tem essa parte que ela vai chamar a Maline, ela fala, e ela chama pelo nome da sua filha. E aí tem a chamada, e eu fiquei, mano, eu nunca parei pra analisar a Tifa como uma mãe, sabe? É só uma reflexão à parte minha. Nisso, conta sobre o Denzel e, se não me engano, no livro fala, nessa parte, que ele está com oito anos. Então, naquele momento em que ele foi encontrado, corrigindo o que eu falei no último vídeo, ele ainda estava com oito anos. De quebrar, de partir o coração, ver as marcas da Geoshima em um garoto de oito anos de idade. Então, tem aquela passagem toda que eu narrei no primeiro episódio, só que tudo se dá ainda enquanto ele tem oito anos. Não tem aquela passagem de dois anos que eu acreditei. por causa que ele é confuso pra um caramba, tá? Fique bem claro. E o que dá a entender de, tipo, um dos motivos pelo qual ela está se sentindo tão sozinha é o fato do Claude não estar mais parando em casa. E nisso, ela fica meio que se martirizando, se perguntando, ai, meu Deus, será que ele bateu a moto? Será que um monstro atacou ele? Aí, ah, ah! E aí, ela fica meio que se torturando com essas imagens do que pode estar acontecendo com ele, do porque ele não está voltando, sabe? É nessa hora que ela começa a ter flashbacks do passado onde ela começa a refletir de que, ok, a Shinra era uma companhia elétrica que trouxe muitas regalias às pessoas. Só que, a partir do momento que descobriram que essas regalias estavam tirando a vida da Terra, eles tentaram avisar as pessoas. Eles tentaram gritar, eles tentaram avisar por panfletos. E nada disso adiantou até o momento que eles viram que era necessário tomar medidas mais drásticas, como a explosão do primeiro reator. A questão é que todo esse martírio dela, que ela se lembra, ela meio que retoma do momento em que ela estava no final do jogo. Não sei se fez algum sentido. É meio que, tipo, ela estava lá com a Marlene, não sei o que, lavando a louça, pá, Marlene voltou a dormir. Ela começou a lembrar de todas as perdas que ela teve pela Shinra e, ao mesmo tempo que ela estava lembrando dessas perdas, já meio que puxa para o momento em que ela está lembrando dessas perdas, mas assim que acaba a treta com o Sephiroth. Então, tipo, a Life Stringer e a Flodina Terra já deu aquela merda toda. Ela está refletindo sobre todas essas coisas que foram meio que culpa, direto ou indiretamente, da Avalanche. e isso tudo assim que acabou o jogo. Então, meio que você está no início do... Você está lá meio que, tipo, prestes a Adventure Children, você é retomado para tudo que aconteceu durante o jogo e aí você está no final do jogo. E aí, eles meio que estão conversando, a Tifa mostra que ela está meio... é... culpada, está se sentindo mal, apesar de estar aliviada por ter tudo acabado. e aí é que dá uns punzinhos, dá a entender que o Claude e a Tifa, eles terminam juntos. É um diálogo bem rápido, onde o Claude está sorrindo, que ele diz que ele pode finalmente ter uma nova vida e que ele sabe disso, porque dessa vez ele tem ela ao lado dele. E aí você fica... A questão é que depois que rola esse momento bonitinho dentro da Rainwood, ou o que sobrou dela, todos vão para Forgotten City, que é onde foi enterrado o corpo da Ares. E meio que todo mundo faz... tem esses momentos de condolências, todo mundo se despede dela. E nessa hora tem alguns pensamentos da Tifa, de que, tipo, a Lifestream deu vida a ela e ela se sacrificou pelo Lifestream. e que ela deve estar feliz com isso. Ela se sacrificou pelo bem que ela tinha... Ela se sacrificou pelo que ela queria, pelo que ela realmente almejava. E aí ela imagina que a Ares deve ter partido em paz, digamos assim, que ela está feliz agora onde ela está, seja lá onde ela está. E nesse momento em que ela está lá em Forgotten City, de volta daquela água, ela escuta uma voz vinda da cabeça dela, que ela não sabe dizer se a voz era dela mesma ou se era da Ares, que perguntava E você? Você agora está bem? E, tipo, ela não sabia responder independente de quem fosse que estivesse perguntando aquilo. Ela começa a chorar muito, o Claude é um para ela, e ela tenta chorar tudo que ela precisa, porque ela quer deixar tudo aquilo de sofrimento naquele lugar, para trás, para ela não se preocupar mais. O Cid leva eles de volta para Midgar, meio que, tipo, o Cid vai deixando todo mundo na sua cidade, digamos assim. Então ele deixa meio que a Yuf em Utah, e ele deixa o Red XIII em Cosmo Canyon, e na hora de deixar o Claude e a Tifa, eles não sabem onde ficar, porque ficar em Ibelheim é muito ruim, apesar de ser um lugar que eles nasceram, um lugar bom, só tem memórias ruins ainda de lá, então não dá para ficar. Corel, para ficar com Barret, é impossível. E Midgar está aos pedaços, então eles acabam ficando hospedados em Colme, só que Colme começa a ficar muito lotada por conta das pessoas desabrigadas de Midgar que acabaram migrando para Colme. Então eles meio que se sentem um fardo lá, meio que só sobrando, sem poder ajudar em nada. Então eles decidem voltar para Midgar para tentar ajudar as pessoas lá de alguma forma possível. Nessa de ajudar as pessoas que estavam em Midgar, me deu a entender, não falou nada sobre Edge, mas me deu a entender que o que eles estavam ajudando era a pegar partes dos destroços de Midgar para a construção do Edge. Eu estava recém assistindo o Adventure Children, a versão estendida, e mano, Edge é literalmente do lado leste de Midgar, é como se fosse Midgar é redonda, e aí ela começou a esticar para um lado, lá criaram Edge, por causa que por mais que desabe Midgar, Edge está bem do ladinho, sabe? No meio disso, um dia que o Barret acaba de receber o pagamento dele, ele traz um cunhaque, aqui. Um dia, depois do Barret ajudar a desmantelar uma casa para seus materiais, ele trouxe para casa como pagamento uma garrafa de licor, um querosene heater, não sei o que é isso, com uns toques de fruta. E nesse dia, todos se juntam e começam a beber, encher a cara, felizes, como antigamente, nos tempos antigos, na época de Avalanche, etc. E é nessa hora que o Barret chega, é isso que a gente precisa. A gente precisa abrir um bar. Aí o Claude, ué, eu e você, não sua topeira, a Tifa, ela, eu, é, você é muito B10 nisso, então vai dar super certo, não sei o que. E aí eles decidem que eles vão reabrir um bar, porque as pessoas lá precisam disso, elas precisam de um lugar para se unir, elas estão todos tentando refazer as suas vidas, ninguém está pensando em tipo, meio que esvaziar suas cabeças, para descansar um pouco e dar risadas. E as pessoas naquela região precisam daquilo, rir, dar um tempo e partilhar esses momentos com seus amigos e família. Então eles decidem abrir um bar, então a Tifa começa a pesquisar sobre fazer coquetéis, ela começa a fazer bebidas que não são necessariamente com teor de álcool, ela faz meio que sucos e vitaminas, para que seja um ambiente onde você pode estar atrás da sua família, onde todas as bebidas não alcoólicas são aprovadas pela Marlene que virou um mascote. E na hora de decidir o nome do bar, todo mundo fica meio que ah, que nome dá? E aí todos os nomes que a galera decide meio que dá a entender que são nomes de monstros bizarros e eles ficam tipo, e aí quem decide o nome é a Marlene e ela fala vamos colocar o nome de Seven Heaven e a Tifa fica tipo de todos os nomes ia ser o último que eu queria porque Seven Heaven lembra a base secreta dos avalanches, lembra os avalanches, lembra tudo de ruim que os avalanches fez, lembra dos amigos que ela não tem mais, só que para Marlene o Seven Heaven lembra um lugar onde tinha os amigos dela, tipo, amigo do pai dela todo mundo junto, todo mundo rindo, todo mundo feliz, só traz memórias felizes para Marlene e aí a Tifa pensa que talvez a visão da Marlene das coisas é o que ela precisa para ela então eles decidem que sim o bar vai se chamar Seven Heaven porém, apesar de todo esse momento de felicidade de construindo o Seven Heaven e unindo a família deles, toda vez que a Tifa começava a dar risada ou se sentir feliz batia uma pontada muito forte de culpa nela por ela estar ali sendo que ela causou mal a tanta gente então como a Tifa estava cuidando do bar e ela não tinha como sair o Claude começa a cuidar do meio que serviço de comprar as coisas para o bar para novos mantimentos e etc porém no início o Claude era meio porta para fazer compras ele sabia diferenciar um Giselle Green de uma cenoura por exemplo então conforme foi passando o tempo que ele foi aprendendo melhor as coisas e tal etc etc porém apesar de ela ficar muito feliz que o Claude esteja se dedicando tanto e melhorando tanto ela meio que fica preocupada ela fica pensando que em algum momento ele pode ir embora e ela vai ficar sozinha lá e por falar em deixar alguém o primeiro a deixar o grupo é o Barrett porque ele diz que ele tem assuntos a resolver por aí afora e meio que ele e a Tifa tem uma discussãozinha de tipo agora o seu serviço é aqui então tipo ela fica como assim o meu serviço é aqui sabe e o Claude ele não faz nada para impedir o Barrett ele só fala beleza tá show e meio que o Barrett vai embora sem dar explicações do motivo ou do porquê ou do que ele estava metido para meio que sair daquele jeito ele passa meio que a noite lá com eles para poder aproveitar os últimos momentos que ele vai ter com a filha dele e logo pela manhã ele se despede nesse momento ele já está com uma prótese que não é um cãinho uma uma metralhadora no braço dele né ainda bem e nessa hora que a Marlene fala ah tudo bem o Claude e a Tifa podem ser os meus pais então não se preocupe porque eu vou cuidar deles e aí quando o Barrett fala meio inseguro sim tome conta deles a família precisa se manter unida e nessa hora que ela fica se perguntando se ela vai conseguir seguir em frente sem ser esmagada pelo peso da culpa quando o Barrett e o Claude estão com ela são outras pessoas que meio que dividem essa culpa então ela meio que consegue seguir em frente mas ela precisa de outras pessoas para que ela consiga se manter firme em uma de suas entregas em uma de suas buscas por comida o Claude ele liga para a Tifa falando Tifa posso fazer meio que um um ticketzinho de comida grátis no Seven Heaven e a Tifa ficou tipo caraca não sei o que ele está precisando comprar mas se ele precisa disso o Claude não faria isso à toa ah pode e beleza no dia que ele faz isso ele volta para casa com uma moto essa é a finir e aí a partir daí todo o tempo ele começa a investir na moto todo o tempo que ele está em casa ele está se dedicando a dar um upgrade na moto dele só que um dia o Claude se atrasa um pouco mais ele liga para a Tifa meio sem graça sem saber como dizer para ela que ele tem outro emprego meu Deus e tipo a Tifa acha graça porque ele fica sem graça como se fosse uma criança pedindo permissão para alguma coisa para ela e aí nisso ela dá a ideia para o Claude de abrir um negócio de serviço de entregas porque ele ele diferente de algumas outras empresas de entrega digamos assim ele pode ir em locais que são consideravelmente perigosos que tem monstros e etc e é nessa hora que eles abrem o esqueci o nome Strife Delivery Service é legal porque no DJF Servers aparecem alguns posters desse Strife Delivery Service é bem legal depois disso o Claude começa raramente parar em casa e ela começa a ficar preocupada porque o Claude parece cada vez mais estar aéreo está meio desanimado meio tristonho e ela não sabe porquê porque o Claude não se abre com nada nem em mim até que um dia ela está meio que arrumando o escritório dele e ela encontra um pedido de entrega de uma moça chamada Elmira Gaisborong de um buquê de flores para Frogora em Síria e aí você pensa ok eu já sei porque esse cara está bad tempo depois dela ver isso o Claude chega no bar ele pega uma das bebidas e começa a beber não que o Claude não beba mas tipo não é normal dele começar a beber do nada e então a Tifa pega uma cadeira ela se senta do lado dele e fala eu posso te acompanhar e ele fala eu quero beber sozinha então ela pega a garrafa ela bate a garrafa na mesa e fala então você vai beber sozinha no seu quarto e aí você fica tipo a porra ficou louro a partir daí o clima entre eles cada vez vai ficando mais e mais tenso depois disso tem uma cena em que o Claude está deitado na cama o que dá a entender que ele está dormindo porque está com os olhos fechados ela senta do lado dele e pergunta nós estamos bem não estamos e é lógico que ele não responde porque ele está dormindo e aí em seguida ela pergunta Claude você me ama e tipo na hora ele abre o olho e aí ela em seguida fala oi Claude você ama a Marlene eu vou até ler essa parte porque ao mesmo tempo que ela começa engraçada e com um motivo meio sad ela termina sad na minha concepção onde tipo ela fala você me ama aí ele abre os olhos mas de repente e ele fala e Claude você é uma Marlene ele sim eu só não sei como agir algumas vezes ah mas a gente está junto já faz um tempão talvez eu precise mais do que só tempo e a respeito de você e eu e ele não responde aí a Tifa fala desculpa eu não deveria perguntar esse tipo de coisas ele falou você não precisa se desculpar isso é um problema meu e aí ele fecha os olhos de novo talvez a gente possa fazer isso ser nosso e ele simplesmente não responde se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série onde eu falo sobre o capítulo Denzel eu deixei ele aqui do lado e eu vou seguir a explicação da mesma forma que está aqui do livro e como já falou no outro capítulo como se encerra como o Denzel pega o celular do Claude etc eles não entram em detalhes de novo aqui ele simplesmente já chega no momento em que a Tifa termina de falar com o Denzel então ela já está no telefone com o Claude falando o Claude o que está acontecendo e ele tem meio que uma dificuldade de responder ela e aí ela fala o menino está bem e ele fala não muito ele precisa de ajuda e ela fala traz ele aqui para o bar e ele responde parece que ele tem a Geostigma nessa hora o coração dela gela porque ela fica pensando meu Deus é Geostigma vem todo o contexto da Geostigma a partir do conhecimento da Tifa que tipo ela sabe que é uma doença que surgiu desde que o Lifestream eclodiu da terra para proteger a terra do meteoro não se sabe muito da doença o que dá a entender é que ela não é transmissível ela não é contagiosa porém e se então ela fica preocupada com ela ela fica preocupada com o bar se isso vai pôr em risco a vida das pessoas ela fica preocupada com tudo isso mas ao mesmo tempo ela pensa mas eu já fiz o convite eu não posso voltar atrás do que eu faço e aí o Claude fala ele disse que não é contagioso e na hora que o Claude responde ela ela sente que o Claude quer trazer esse menino para casa então ela fala pode trazer quando o Deezer chega no bar a Tifa escuta toda a história dele sobre tudo que aconteceu até aquele momento e ela meio que sente isso como um sinal de tipo ela precisa cuidar desse menino esse menino perdeu os pais por conta das coisas que a Avalanche fez esse menino perdeu os pais no desabamento do setor 7 ele não está ali por acaso é obrigação dela cuidar dele então ela chega com o Claude e fala assim eu quero que o Denzel faça parte da nossa família e o Claude só concorda os negócios do bar começam a decair porém em contraponto o Strife Delivery Service está em alta então o Claude continua trabalhando a todo vapor e é nessa hora que você vai vendo que o Claude virou o herói da vida do Denzel onde a melhor parte do dia é quando o Claude chega do trabalho e o Denzel pode ter um momento para conversar com ele etc etc só que a Tifa começa meio que ficar com ciúmes ficar com inveja porque o Denzel não se abre com ela o Denzel não conta nada para ela tanto que em algum momento ela tenta fazer uma brincadeirinha de tipo eu que cozinho aqui então eu exijo que você me conte mais sobre você ele é mas eu que limpo a casa e limpo a cozinha e ela fica tipo é verdade não é mesmo não tem muito o que discutir com esse menino e aí ela pergunta nossa você aprendeu a limpar assim com a sua mãe e ele fala que não mas tipo ele também não fala sobre essa mulher e alguns dias depois o Claude conta para ela sobre essa senhorinha com quem o Denzel aprendeu a limpar só que mesmo assim ela fica meio com aquele negócio de tipo poxa não é nada demais sabe não é algo oh meu Deus do céu super secreto por que ele não conta para mim será que ele não confia em mim e aí o Claude meio que responde tipo ah é coisa de garoto sabe é normal isso para mim soa como uma família normal e saudável e aí meio que apesar da Tifa estar incomodada ela gosta de ouvir isso soa como uma família normal e saudável e é isso que ela quer tem algumas muitas citações que eu não falei de tipo as observações da Tifa sobre a Marlene sobre a Claude sobre o Denzel mas tem algumas que eu gosto de colocar porque eu acho que faz bastante sentido e faz uma certa diferença que é quando ela está fechando o bar ela olha para a mesa e ela fica orgulhosa de tipo ela ver o Claude um jovem pai com tocando os seus negócios lá e com seus dois filhos e assistentes que é a Marlene e o Denzel só que sempre que ela vai tentar fazer parte daquilo ela recebe a palavra brings que é meio que um sorriso mas é meio que um sorriso meio de sem graça aquele sorriso de tudo bom nisso quando ele vai sentar com os dois ele meio que mapeia todo o serviço de entregas que ele tem que fazer e nisso as crianças estão lá em cima do Claude tipo ai meu Deus Claude conta sobre esse lugar aqui ele é legal ele não só quer tem muito monstro você tem que pensar que são tipo duas crianças em torno de 10 anos com um cara que tem uma puta moto foda um espadão do caramba e fica enfrentando monstros eu ficaria desse jeito mas bem eles ficam perguntando essas coisas para o Claude e o Claude não dá muitos detalhes ele simplesmente fala ah um lugar com bastante gente ah um lugar com bastante monstro ah um lugar com pessoas difíceis ah aqui você tem que entrar pelo norte porque é mais seguro isso aqui são crianças elas querem saber mais coisas então a Tifa meio que tenta fazer mais parte deles contando mais detalhes sobre esses lugares afinal a Tifa conhece tudo da mesma forma como ela viajou por todos esses lugares com o Claude e ela fala ela dá mais detalhes só que sempre que ela dá mais detalhes sobre esses lugares o Denzel olha pro Claude e pergunta se é realmente verdade tudo que ela falou e isso incomoda muito ela isso incomoda muito até eu porque mano moleque você acha que porque o Claude tem um espadão de dois metros ele é o rei da cocada preta filho a Tifa não precisa de um espadão pra descer o cacete dos bichos do mesmo tamanho que o Claude a Tifa é ainda mais awesome é isso que eu fico eu acho que tipo o Denzel como ele vê a Tifa só cuidando de um par ele não tem ideia da imensidão de tipo o quanto a Tifa é forte e ainda mais por ela estar nessa condição de que a todo tempo a Tifa tá insegura ela tá se sentindo sozinha e ela tá muito sabe não sei explicar mas eu só sei sentir e eu fico tipo bad pela Tifa porque tipo mano eu não lembro eu já não lembro mais o contexto não lembro mais o momento mas tem um momento em que ela compartilha com o Claude que ela está se sentindo mal deixa eu ver até o momento é depois de visitarem a Ares e antes de o Barrett chegar com as bebidas a Tifa compartilha que ela está compartilha toda essa angústia toda essa culpa com o Claude e o Claude fala não mano você é você é maior do que tudo isso você é mais forte que tudo isso e a única coisa que você precisa é se lembrar nem que eu precise fazer você lembrar do quanto você é forte e ela então você vai me fazer lembrar de quanto eu sou forte hum você precisa é pior que eu tô falando sério tem tem essa cena é por isso que eu falei que dá claros indícios de que eles ficaram juntos no final do jogo só que aí rola né umas DR muito loucas o livro no geral eles são vários momentos sabe tipo tem esse contexto aí depois pula para um outro contexto e agora estamos pulando para um novo contexto então depois disso depois não sei quanto tempo se passa sabe então tem um momento em que a Tifa chega para o Claude e pergunta e o seu problema e aí ele fala ah tá problema se você não quiser você não precisa falar aí é nessa hora que eu pego o livro porque ela não lembra do diálogo mas ela acha importante o suficiente para tentar ler para vocês e compartilhar esse momento com vocês porque vocês são lidos aí ele falou não eu apenas não sei explicar direito ele meio que fala quando alguém se vai não há nada que a gente possa fazer certo aí ela concordou com a cabeça mas agora eu tenho outra chance de salvar uma vida e eu acho que talvez seja possível ela perguntou o Denzel ele sim a ela você se lembra do dia que você trouxe o Denzel para casa ele claro é me soou como se você quisesse trazer ele para casa independente de eu gostar disso ou não ele falou não eu aí ele meio que hesita e ele meio que evita tipo ele parece uma criança que fez algo errado e que sabe que está tomando bronca sabe ela falou apenas me conte eu vou ouvir eu vou ouvir primeiro e depois eu decido se eu fico brava aí ele concorda aí ele eu eu encontrei o Denzel do lado de fora da igreja da Eris e eu acho que ela que guiou ele até mim você estava na igreja aí ele falou eu não queria ter escondido isso de você mas você escondeu ah me desculpa ela por que eu nunca disse que você não poderia ir mas por favor da próxima vez eu quero ir com você aí ele tudo bem ela mas Clodio você está errado aí ele deu tipo como assim errado do que a Eris não guiou o Denzel para você eu sei é só apenas o que eu sinto ela não não é isso que eu quero dizer ela guiou o Denzel para nós para a nossa família e aí o Clodio olha para ela e dá um sorriso só que aquele olhar dele deu uma sensação para Tifa de uma promessa de um futuro junto sabe de algo quer dizer aquele sorriso deu a sensação nela de que estava tudo bem só que poucos dias depois disso ele simplesmente desapareceu ele não atendia mais chamadas nem nada a questão é que tipo você fica meio bad com essa situação toda você fica sem entender mas tanto é que eu coloquei no meu twitter que assim que eu terminei esse livro eu precisava assistir o filme para tentar entender o motivo pelo qual o Clodio simplesmente sumiria e eu acho que o motivo disso é que o Clodio deve ter contraído a Geostigma nesse período e ele não queria voltar para casa porque se ele voltasse para casa talvez ele colocaria tipo a Tifa em desespero sabe porque o Clodio não tinha Geostigma só que o Denzel foi para lá e agora ele tem será que isso não é realmente contagioso será que ele não colocaria uma culpa no Denzel do motivo pelo qual o Clodio está doente então tanto é que eu lembro que quando você entra no filme quando a Tifa e a Maline entram na igreja tem um monte de faixa suja e aí a Maline fala o Clodio estava doente e a Tifa fica tipo meu Deus sabe então eu acho que o motivo pelo qual ele saiu de casa além do fato de que ele estava cuidando de diversos órfãos dentro da igreja da Aeris é porque ele acabou ficando doente e ele não queria que a Tifa e a Maline soubessem que ele estava doente porque talvez essa culpa caísse sobre os ombros do Denzel essa é a minha teoria não é nada confirmado essa partezinha do final é aquilo que eu disse eu achei o final eu achei o capítulo da Tifa triste por ver ela como uma garota forte pra caramba é legal porque você transforma os personagens em mais humanos porque esses medos tipo são coisas que é normal de se acontecer ainda mais tendo em vista tudo que aconteceu né mas ao mesmo tempo que eu acho legal humanizar eu fiquei triste por ela eu fiquei tipo poxa Tifa dá um abraço eu fico com você no Seven Heaven ai minha dota tipo ah 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 todo todo vídeo do One Waste o One Smile e o Bad de uma forma diferente bem o próximo episódio o próximo vídeo vai ser o episódio Barret ou seja vamos ficar sabendo que diabo de raiz de infernos o Barret foi fazer que ele saiu do Seven Heaven sem contar nada pra ninguém do porquê ele estava saindo e é isso espero que vocês tenham gostado não deixem de enviar este vídeo para seus amiguinhos que gostam de Final Fantasy VII comentem aqui suas teorias e conspirações desde que bem vazadas pelo amor de Deus não venham falar que a Geosh não é aquele bagulho que atacou a Ares no trailer porque senão é um surto se você não é um Google ainda se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho pra não perder as próximas novidades beijinhos tchau tchau tchau